Meu amor Se você for embora Sabe lá o que será de mim Passeando pelo fundo afora Na cidade de mim Ora, dando embora só pra falar Com o responsável pobre de mim Se eu te peço pra ficar ou menos Meu amor, eu te juro E não quero deixá-lo na mão Sozinho, todo escuro Vai pros momentos felizes Nas caos contínuos Vem no passado Vem no futuro Meu amor, não vai haver que me espesar Nada além de acreditar jamais Mas depois as luzes todas acesas Paraíso satiniciar E se você saísse a francesa Eu viajaria muito, mas muito Se eu te peço pra ficar ou não Meu amor, eu te juro Olá E não quero deixá-lo na mão Você Eu te peço pra ficar ou não Eu te peço pra ficar ou não Meu amor, eu te peço pra ficar ou não Meu amor, eu te juro Eu te peço pra ficar ou não Meu amor, eu te juro Eu te peço pra ficar ou não Meu amor, eu te peço pra ficar ou não Meu amor, eu te peço pra ficar ou não Precisa